Deixa eu ouvir a voz de Deus A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBs Oficial Irmãos, tem várias formas de nós ouvirmos a voz de Deus Se eu falar aqui pra vocês uma forma e falar que esse é o padrão Pode ser que eu confunda muita gente Porque como existem várias formas, vão ficar procurando só aquela forma E não vão conseguir Tem gente que ouve a voz de Deus como voz humana Então vai da fé de cada um Nesse vídeo eu quero falar pra vocês de uma forma bem clara e objetiva Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ouvir a voz de Deus ainda hoje Olha lá se você já não ouviu, mas não conseguiu interpretar Vamos para o vídeo? Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a voz de Deus Cada um entende a voz de Deus de uma forma Não deveria ser tudo igual? Não, Deus fala conosco de várias maneiras Então o vídeo de hoje é entendendo a voz de Deus Reflexão e aplicação para os dias atuais Meus irmãos, em um mundo cheio de vozes e distrações Entender a voz de Deus pode parecer um desafio No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus fala com seus filhos de várias maneiras E é possível discernir sua voz com clareza e confiança Vamos lá então? Irmãos, a voz de Deus na criação e na palavra Em Salmo 19, versículo 1 e versículo 2 Nos lembra que os céus declaram a glória de Deus O afirmamento proclama a obra das suas mãos Um dia fala disso a outro dia Uma noite revela a outra noite Deus fala através da criação Mostrando sua majestade e o seu poder Ao observar a natureza do mundo ao nosso redor Somos chamados a ouvir a voz de Deus que nos convida ao que? A adoração, a gratidão Além disso, meus irmãos, Deus fala por meio da sua palavra Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 Lemos que toda a escritura é inspirada por Deus É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça A Bíblia é a voz de Deus escrita E nela encontramos direção, sabedoria e consolo para cada situação em nossas vidas Portanto, meus irmãos, para entender a voz de Deus Precisamos nos dedicar à leitura, ao estudo Para você entender a voz de Deus Senão fica difícil Quem não lê a Bíblia não entende nada Vamos lá Discernimento, a voz de Deus no silêncio Nós falamos agora das escrituras E no silêncio Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12 Elias experimentou algo extraordinário Após ventos fortes, terremotos e fogo Vem um sussurro suave E foi nesse sussurro que Deus falou Muitas vezes Deus escolhe falar no silêncio Quando acalmamos nossas mentes e corações para ouvi-lo Em nossa vida agitada, encontrar momentos de quietude e oração É essencial para discernir a voz de Deus E a voz de Deus no Espírito Santo? Irmãos, Jesus prometeu o Espírito Santo como nosso conselheiro Nosso guia, nosso consolador Em João 14, versículos 2 e 6 O Espírito Santo nos ajuda a entender a vontade de Deus Trazendo à mente as palavras de Jesus E nos guiando em toda a verdade Em momento de dúvida ou de incerteza Podemos confiar no Espírito Santo Para nos direcionar e nos ajudar a tomar decisões Alinhadas com a vontade de Deus Não fazer nada de nós mesmos E a aplicação de tudo isso nos dias atuais? Irmãos, nos dias de hoje Em meio a tantas vozes competindo por nossa atenção E só as mídias sociais, as notícias, opiniões diversas É crucial que busquemos a voz de Deus Como nossa principal fonte de orientação Meus irmãos, isso significa o que? Priorizar tempo para a oração Para a leitura bíblica E para a meditação em Deus Permitindo que a voz de Deus ressoe mais alto Do que qualquer outra coisa na nossa vida Ao enfrentarmos desafios e incertezas Nós podemos nos lembrar da promessa de Deus que está em Isaías Capítulo 30, versículo 21 Quer você se volte para a direita Quer para a esquerda Uma voz atrás de você dirá Este é o caminho, siga-o Deus é fiel em nos guiar Mas cabe a nós estarmos atentos E dispostos a ouvi-lo E para concluir, meus irmãos Se você é novo no canal Se inscreva e deixe seu comentário E acompanhe nossos vídeos Para concluir Entender a voz de Deus é uma jornada contínua De intimidade com Ele Ao buscarmos sua presença E confiarmos em sua palavra Podemos discernir sua voz Mesmo em meio ao ruído do mundo Que possamos, irmãos A cada dia Nos aproximar mais de Deus E ouvir com clareza O que Ele tem a nos dizer E você? Já ouviu a voz de Deus hoje? De que forma? Conte para nós nos comentários Um forte abraço Deus te abençoe 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 Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe seu comentário. Deus te abençoe.